Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Daniel Ferreira e hoje nós vamos fazer a segunda parte dos vídeos sobre o coronavírus. Mas antes, peço que se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações, curte, compartilha, comenta, beleza? Então, gente, neste vídeo eu vou estar falando mais a respeito dos sintomas, a respeito dos cuidados que você vai precisar ter, do que você vai fazer, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, das determinações do governo, mais ou menos a respeito disso, tá ok? Então, gente, coronavírus, que é o Covid-19, o novo coronavírus, ele tem sintomas parecidos com resfriado e pode causar infecções respiratórias graves, como a pneumonia. A doença se manifesta entre 2 a 14 dias após a contaminação, que ocorre por via aérea, pelo ar ou por contato pessoal. E o vírus, ele pode sair pela sua saliva, pelo espirro também, ou tosse, ou pelo contato com as pessoas. Ou pelo contato com qualquer lugar contaminado. Até na sola do sapato, o vírus, ele entra em contato com a sola do sapato, para você ter uma ideia. Então, tem que higienizar tudo. Então, se você colocar as suas mãos em qualquer lugar contaminado, você, com certeza, vai estar com o vírus ali perigosamente para ser contagiado. Porque nosso hábito é de estar sempre levando a nossa mão à boca, ao nariz e aos olhos. E é principalmente a mão esquerda ou a mão direita, dependendo. Se a pessoa é destra, ela usa mais a mão esquerda. Se ela é canhota, se ela usa mais a mão esquerda, ela vai levar mais a mão direita ao rosto. Então, você também pode passar o vírus, por causa que sua mão está contaminada, você pode passar o vírus por um simples aperto de mão, você está passando o vírus. Então, vamos evitar o contato pessoal. Tá ok? As recomendações do Ministério da Saúde são que nós precisamos lavar as mãos várias vezes ao dia. E usar o álcool em gel, caso você não tenha acesso à torneira. Evitar o comprimento com toques, abraços e beijos. E evitar aglomerações. Nós devemos também usar a máscara. Essa máscara, gente, ela tem que cobrir toda a área, toda essa área aqui, ó, do nariz e da boca. Não pode deixar nada aberto, porque o contágio, ele é muito forte, né? O vírus, ele passa por qualquer fresta. Então, se você arrumar uma máscara aí meio bamba, meio solta, não funciona. Você tem que usar aquela máscara que vai, tipo, vedar o nosso nariz e a nossa boca. Claro que você não vai conseguir respirar, mas ele tem um respirador aqui do lado, mas que o vírus não vai entrar, não. Tá ok? Essa é esse tipo de máscara que é recomendado você usar. Qualquer entradinha, qualquer... Tem umas máscaras aí que eu já vi, que elas não protegem 100% do vírus. Porque elas são uma máscara meio de pano e o pano, ele abre um pouco e não é muito justo. Você tem que comprar a máscara e fica justa, fica bem justinha, fica bem encostada mesmo aqui, ó. Até apertando o nariz e a boca. Ó, desse jeito aqui, ó. Tem que vedar mesmo essas regiões, tá certo? As pessoas que tiverem os sintomas que são tosse seca, febre e dificuldades para respirar, ela precisa de evitar sair de casa para que ela não contamine as outras pessoas. Mas de qualquer forma, se você apresentar ou não os sintomas do coronavírus, no caso do Brasil, os governos estaduais, todos os governos estaduais, já não estão deixando a circulação de pessoas fora de suas casas. E isso é muito importante para que o vírus não se propague. Ok? O governo está deixando, né, o governo de Goiás, o governo de outros estados, e o governo brasileiro, está deixando você apenas sair nos casos de necessidade. Que é isso, gente. Apenas se você estiver precisando de ir no hospital por algum tipo de doença, se você já estiver fazendo algum tratamento, se você precisar de fazer algumas compras básicas, né, de itens básicos, como comida, remédios, é que você vai estar podendo sair. Então, os outros casos, se você estiver precisando de sair, não saia de casa. Tá certo? E para evitar o contágio e para que não aconteça igual aconteceu em outros países, né, no caso a Itália está padecendo aí, tem muitos idosos morrendo por lá. Então, vamos evitar sair das nossas casas por qualquer coisa. Só para itens básicos mesmo. Vim fazer compras e ir ao médico, se preciso. Ir à farmácia, se for preciso comprar remédio, só para fazer as coisas básicas mesmo. Essa é a situação do Brasil no momento. O Brasil já fechou a sua fronteira com a Venezuela e pretende restringir a entrada de estrangeiros que estiverem vindo de voos comerciais. não está permitindo mais a entrada desses estrangeiros. Os mais vulneráveis são os idosos, porque, pelo fato deles já estarem idosos, os seus anticorpos estão velhos também, né. Então, eles já não protegem com a eficácia de antes, né, de quando eles eram jovens. Então, gente, o governo brasileiro está pedindo para essas pessoas, que são as pessoas mais vulneráveis, que são os idosos, para que não saiam de casa de jeito algum, de forma alguma. Então, não é para os idosos saírem de casa de forma alguma. Nem se for para comprar remédio, nem se for para comprar comida, porque tem outras pessoas por eles. manda o filho, manda o sobrinho, entendeu? Manda o neto comprar. Agora, se não tiver como, né, claro que ninguém vai morrer de fome, vai ficar sem comer, tem que ir. Se o idoso morar sozinho, ele vai, mas tomando todos os cuidados, né. Sair com máscara, sempre estar lavando as mãos, se cuidar, né, gente. Mas a recomendação para os idosos é não sair de casa de fora. de forma alguma. Pessoas diabéticas, pessoas com problemas cardíacos e depressão, pessoas com problemas respiratórios, como a asma, e os fumantes, né, também. Que nesse caso, só deles estarem fumando, eles já são vulneráveis, não apenas para o coronavírus, mas para qualquer tipo de virose, para qualquer tipo de doença, os fumantes, eles são vulneráveis. São essas pessoas também que são vulneráveis, também não só pelo fato de serem idosos. É claro que se a pessoa for idosa e tiver algum desses problemas, também ela vai ficar mais invulnerável ainda. Mas se a pessoa, mesmo se ela não for idosa, e tiver com esses tipos de vulnerabilidade, como eu falei, de doenças respiratórias, problemas cardíacos, fumantes, diabéticos, elas correm mais o risco. Se, porventura, essas pessoas, elas forem infectadas pelo vírus, elas vão ter mais chances de vir a óbito, infelizmente. Então, pessoal, se tiverem esses sintomas, tosse seca, febre e dificuldades para respirar, vá ao médico imediatamente. Procure posto de saúde, procure hospital imediatamente. Beleza? Para que vocês possam receber as recomendações médicas de profissionais da saúde. Se você estiver infectado, dependendo do modo que você tiver, dos sintomas que você já estiver tendo, dependendo, dependendo também dos vulneráveis, que eu já falei ali atrás, você pode tanto ficar internado, e ou depender também de estar em um respirador, está ali na UTI, por aparelhos respiratórios, ou você pode ser encaminhado para ficar em casa, e ficar de quarentena por, no mínimo, 14 dias, porque é esse o tempo que leva para o vírus ele se manifestar com efetividade. Passou os 14 dias, você melhorou ou dou os sintomas, você já está tendo uma recuperação, quer dizer que os seus anticorpos, eles já estão trabalhando para que esse vírus seja eliminado. Beleza? Então, pessoal, se eu tiver ajudado uma pessoa aqui, eu já fico feliz. Agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui. Obrigado. Peço novamente que se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações, curte, comenta, compartilha. Beleza? Valeu e até mais.